Evelin Guimarães, primeiro de tudo, essa história toda envolvendo o Ben Solaien, não só a parte da censura, mas enfim, o que ele andou falando sobre a Fórmula 1 e a Arábia Saudita, que a Fórmula 1 não valeria tudo isso e coisa e tal, há um risco real de ruptura entre FI e Fórmula 1? Ah, há um risco e digo mais, eu acho que é o que ele quer de verdade, que haja realmente uma separação aí, alguma questão mais séria envolvendo essas duas empresas, porque na verdade a FIA é uma federação, uma empresa também, ela tem um grande peso dentro do contrato da Fórmula 1, embora eles tenham assinado há 20 e poucos anos aí, que a FIA não se envolveria nas questões comerciais, mas me parece muito que a atual gestão da FIA quer se envolver nas questões comerciais, quer ir um pouco mais além do que eles têm, estender os tentáculos aí, porque viu que é um excelente negócio, né, a Fórmula 1 está realmente ampliando, expandindo de tal forma que se tornou um grande negócio, muito lucrativo, muito popular, enfim, uma questão que abriu os olhos aí de Mohamed Ben Solaien, e as coisas caminham para isso, né, pelo menos do lado dele, ano passado teve uma, naquele momento em que eles estavam discutindo os motores e coisa e tal, que houve aquela demora da FIA em aprovar de vez aquele regulamento, naquele momento houve muito rumor de que a Fórmula 1 estaria tentando juridicamente se separar, separar completamente tudo da FIA, mas não encontrou brechas nesse acordo e por isso teve que recuar, mas a insatisfação com a FIA foi só crescendo e a FIA, por outro lado, no papel do Mohamed Ben Solaien, tentando também tirar uma casquinha de estudo, tentando criar um caos para que isso aconteça eventualmente, por conta dessas diferenças, por conta dessa diferença de visão de negócios, de entender a Fórmula 1 e do que pode acontecer para o futuro e do momento que a Fórmula 1 vive. Então, isso não me deixaria surpresa se a gente ouvisse coisas nesse sentido daqui para frente, mas sem dúvida ele está cutucando demais a onça com vara curta aí, de todas as formas, né? A parte do negócio, de forma esportiva, de forma técnica, na maneira de se referir a eles, então assim, ao ponto da Fórmula 1 fazer uma carta e mandar uma carta para ele e tentando colocá-lo no lugar dele, isso foi muito sintomático, né? Dessa relação cada vez mais estremecida e que me parece que está se aproximando de um ponto sem volta. Então, todas essas pequenas coisas aí vai ajudar a juntar argumentos para a Fórmula 1 querer também se distanciar novamente deles, por essa razão, enquanto a FIA procura uma razão comercial, né? Me parece que essa é a questão central envolvendo a FIA nesse momento. E aí, Gabo, pode acontecer esse racha total entre FIA e Fórmula 1? E se acontecer, o que vai ser da Fórmula 1 e o que vai ser da FIA? É, assim, eu acho que é difícil de acontecer, né? Mas, assim, eu acho que é um cenário, assim, que é até difícil da gente imaginar ele acontecendo, né? Acho que nem naquela época ali do Max Mosley, ali, a reta final da época do Max Mosley, também, quando tem o escândalo do Spygate e quando descobrem também a questão da orgia nazista do Max Mosley e, tipo, isso não é uma hipérbole se realmente aconteceu. Acho que nunca a relação esteve tão ruim entre as duas partes, né? E eu fico muito chocado, na verdade, como o Sulayan, ele consegue ser um cara desagradável. Eu nunca vi uma pessoa conseguir ser tão desagradável em um tempo tão curto, porque, assim, ele, é claro, ele já pega a FIA, a Fórmula 1, a FIA naquele momento conturbado, né? Onde a Fórmula 1 acaba de sair de uma temporada muito polêmica, muito bombástica, etc. E ele consegue desvencilhar tudo isso. Hoje a gente não fala tanto da Fórmula 1 da Fórmula 1 ser polêmico e tal, porque ele é desagradável contra o que ele atrai. Um monte de holofote pra ele e ele causa esse tipo de situação, sabe? Assim, por mais, assim, que o Max Mosley não fosse nenhum anjo e, assim, muitas vezes teve vários problemas do Max Mosley diretamente com a Fórmula 1 e etc., eu não acho que chegou nesse nível. Não acho que chegou... O Jean Toddy, por exemplo, foi um cara que mais de 10 anos de presidência de Jufia, a gente não viu o Jean Toddy sendo protagonista de nada, entende? Então, assim, a verdade é isso. O Sola E é um cara que ele quer aparecer a qualquer custo e me surpreende o quanto que ele consegue ser um ser humano muito desagradável, né? E eu não sei o que que seria, né? Pensando nessa possibilidade de ruptura, como a Fórmula 1 conseguiria agir ao redor do mundo, né? De conseguir... Claro, acho que ela tem acordos comerciais muito fortes, então ela teria uma força forte pra, quem sabe, ser uma categoria independente. Até curioso ver como a associação de pilotos se imporiam a respeito disso e tudo mais. Seria curioso. Eu queria ver também a FIA sobrevivendo de WEC e Mundial de Rallycross também. Não sei se seria uma boa ideia, né? O que a FIA faria mais pra fomentar o esporte. Porque, cara, a realidade da FIA é que a FIA é muito independente da Fórmula 1 e de crescer coisas, como, por exemplo, no caso a FIA, ela tem, claro, a Fórmula 2, Fórmula 3, ela tem uma influência ali na questão de regulamento e tal, apesar de serem categorias meio independentes, mas você conecta ali no que a gente chama do Road to F1 e tal. Mas fora isso, fora essas categorias que a gente sabe que são categorias onde você não pode fazer uma carreira, o que a FIA tem de grande? Eu não acho que o WEC hoje, acho que, claro, eventualmente com a chegada de mais matadoras, elas podem valorizar o Mundial de Endurance e tal, mas eu não vejo o Mundial de Endurance, o Mundial de Rallycross, eu não vejo o Mundial de Rally nos seus melhores momentos, entendeu? Então eu queria muito saber por que a FIA quer tanto bater chifre com a Fórmula 1 e o que eu tenho ela a ganhar com isso.